Música Agora eu peço que vocês também se cumprimentem e dêem um beijo Vamos a gente pra festa do Colômbio Idaial Essa festa é maravilhosa, pode se cumprimentar Mesmo se a pessoa que você não conhece está do seu lado, cumprimente Se cumprimenta, não tem vergonha Quem sabe está iniciando várias amizades agora? Ou até um namoro? Ah, quem sabe? Só não precisa ser homem com homem, né? Ah, que maravilha, que lindo É isso aí Parabéns Em 2008, gente Nós estávamos fazendo um show lá em Porto Belo E deu aquela tragédia Nós viemos abaixo de chuva pra Blumenau E começamos a visitar os abrigos onde as pessoas tinham 35 abrigos em Blumenau 35 E nós fomos de abrigo em abrigo Levando alegria pra aquele povo que estava sofrendo E numa daquelas noites eu me acordei de madrugada E a música saiu prontinha Foi uma inspiração divina Eu sempre digo que é Deus através de mim que está se manifestando Então essa música chama-se Viva Santa Catarina E ela mostra a nossa força A força do povo catarinense A nossa força A nossa garra A nossa luta E a nossa vida familiar Nós temos um videoclipe dessa música Nós filmamos até uma cena na ponte aqui de Indaial Essa ponte de arco A primeira ponte sobre o rio Itajaia Sul O meu avô ajudou a construí-la É a ponte mais antiga Foi a primeira ponte feita sobre o rio Itajaia Sul É essa ponte de arco aqui de Indaial E aí nós temos esse videoclipe nesse nosso DVD aqui Que nós temos em promoção Eu filmei essa ponte Quem quiser comprar o videoclipe, o DVD Nós temos aqui pra vender Essa ponte, através desse videoclipe Ela já foi pro mundo inteiro Foi pro Alemanha, foi pro Japão, foi pra Itália Porque tem gente que compra o CD e tá no YouTube A gente tem um canal lá E ela tem um acesso muito grande E a gente recebeu já e-mails dos Estados Unidos De Portugal, da França, da Espanha, gente A gente recebeu da China A Indaial tá sendo jogada pro mundo A gente recebeu um e-mail lá da China Não entendemos nada Porque aquilo cheio de escrito Todos esses e-mails a gente não sabe nada O que eles falam Porque a gente não fala essas línguas, tá? Mas não tem problema Chama-se Viva Santa Catarina Viva Santa Catarina Meu amigo, você não imagina Choveu quase três meses em Santa Catarina Meu amigo, você não imagina Choveu quase três meses em Santa Catarina Nossos vales com enchente e os moros deslizando Numa casa entrava água, outra casa soterrando E o povo todo sofrendo com essa grande inundação Enfrentando com coragem e muito amor no coração Meu amigo, você não imagina Choveu quase três meses em Santa Catarina Meu amigo, você não imagina Choveu quase três meses em Santa Catarina É um povo muito forte, feliz e trabalhador Mostrando a união na hora da dor Enfrentando a tragédia Demos a volta por cima Por isso grito bem alto Viva Santa Catarina Todo mundo Por isso grito bem alto Viva Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Enfrentou uma tragédia e deu a volta por cima Santa Catarina Santa Catarina Enfrentou uma tragédia e deu a volta por cima É um povo muito forte, feliz e trabalhador É um povo muito forte, feliz e trabalhador Mostrando a união na hora da dor Enfrentando a tragédia Demos a volta por cima Por isso grito bem alto Viva Santa Catarina Por isso grito bem alto Viva Santa Catarina Todo mundo Por isso grito bem alto Viva Santa Catarina Viva Santa Catarina Viva o povo catarinense Viva vocês aqui de Indaial Viva a festa do Colono E viva esse nosso estado E esse estado de espírito, de família e de amor Que estamos vivendo aqui nesse momento Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por ter vindo Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje Obrigado gente, um beijo no coração Que vem, já estaremos, já fomos contratados Para novamente estarmos aqui com vocês Com a nova estrutura pronta E nós vamos estar lá em cima no palco Nós vamos trazer outros personagens Nós vamos trazer um italiano Talvez vamos trazer o... Com certeza Outra surpresinha para vocês Valeu gente Muito obrigado Quem quiser ser DVD Nós vamos estar aqui vendendo Tá bom? Foto, fotógrafo também Tá bom? Obrigado Tchau, tchau Valeu, muito obrigado Valeu, muito obrigado Obrigado